Música Luz Pai Suspéroio no Timor Pelo e não passou da muretinha E aí, rapaz, é o baralhão e aí, foi o baralhão. Tem sorteira, tem sorteira. Ô, velho, vai virar um pedaço. Ele perdeu, ele perdeu de casa. Ô, dá pra mim. Ô, essa é 4x4, que é um bafo da merda. Ô, velho, vai virar um pedaço. 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 Eu fui para Belo Horizonte, fui para aquela savasse, cara, tomar cachaça, eu tomo nem cerveja não, entendi. Desgraçou tudo, agora a bicha tá à frente. Não, eu já falei, eu já falei. Eu passei a tempestade, agora eu tô tranquilo, eu tô feliz, já tô tranquilo, eu vou casar com ela, o que que acontece? Ela é de Belo Horizonte, aí eu, assim, eu, fica assim, achando ruim, né, eu fui mil quilômetros de distância de mim, é ruim, eu vou casar com ela, eu vou viver lá no Goiás, o meu piquezinho lá, vai ser bom. Mas, esse menino aqui, eu fico mais de 12 meses sem casar, não. Já, já deu, já. Você casou? Mentira, com aquela mesma menina que eu mandei, já viu? Nossa senhora, não tá sério. Mulher tem que mandar mesmo. Se a mulher não, se ela não mandar na gente, ela vai mandar nenhuma. Uma mulher tem que mandar mesmo. Sou mulher morena, né? Sou mulher morena? É, mulher morena é brava demais, você sim. Hã? Baixinha? Ela é baixinha, não é? Minha mulher tem um metro e meio, né, ela é baixinha. Parece, hein, senhor? Hã? Sim, senhor, já foi ele. Mas é, ué. Com você tá certo, não tá errado, não. Mulher tem que mandar na gente. Lala, 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 lala... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL